Olá, meus amores, opi, tchau, oriô, meu nome é Regiane, sejam todos bem-vindos ao meu canal Adoradores do Tarot Cigana Maria Rosa Como foi a sexta-feira do Ser e da Ser de Luz de vocês hoje? Vamos lá saber, meus amores? Vamos saber como é que foi, o que essa pessoa pensou e o que fará? Vamos lá? Se inscrevam no meu canal, apertam o sininho de notificação Deixem um gostei pra mim, pro crescimento do nosso canal, tá? E hoje nós vamos trabalhar com sete saias e Maria Mulambo Sete saias com a pedra, quatro surrosa e Maria Mulambo com a pirita, segundo montinho Vamos lá, meus amores? Vocês sabem que são muitas energias O que couber com vocês, vocês guardam O que não couber, deixa pro amiguinho do lado Ou deixa pra espiritualidade tomar conta, tá bom? Vamos lá? Falem pra mim de onde vocês estão me vendo Que tema que vocês querem, tá? Se vocês estão gostando dos vídeos Falem pra mim o que tá acontecendo com vocês Eu respondo a todos Minha consulta ainda continua a R$ 80,00, tá? Só com a energia de vocês É só me chamar pelo WhatsApp, tá bom, meus amores? Vamos lá saber como foi a sexta-feira do Ser a Ser de Luz de vocês? Vamos lá? Se vocês quiserem, vocês dão uma pause, tá? Pra vocês escolherem o montinho Que eu já vou começar pelo Quarto Surrosa Opo, tchau, riô E vamos lá ver como foi a sexta-feira desse Ser, essa Ser de Luz de vocês Vamos lá? Vamos trabalhar com a dadomancia com três dados hoje Tá? E vamos saber como esta pessoa está Vamos lá, meus amores? Opo, tchau, riô Peço licença a todo Ao anjo da guarda De todos os meus consulentes Inscritos e não inscritos Por uma palavra, um direcionamento Peço licença também Maria Rosa, Maria Navalha Tá? A todas as entidades que estejam aqui Para um direcionamento Uma palavra Peço licença ao meu povo cigano Opo, tchau, riô E vamos trabalhar, meus amores Com a lei da atração Traga a energia dele ou dela aqui para a mesa Meus amores Vamos lá? Pense nele, pense nela Opo, tchau, riô Salve meu povo cigano Salve meu povo da boa fé Eita Olha Olha isso aqui, ó Tá? Uma vida de cortes Tá? Uma vida de lentidão Uma vida procurando A felicidade Esse ser, a ser de luz De vocês Tá nessa energia hoje, tá? Procurando alguma coisa Vamos saber se vai encontrar Alguma coisa, né, meus amores? Quem sabe encontra, né? Opo, tchau, riô Ah A foice também, meus amores Também me remete Uma colheita, tá? Vamos ver, né? Se tá cortando Ou se tá colhendo, né? Vamos lá Se tá aquele nele Se tá procurando A felicidade E tá colhendo felicidade Ou tá uma vida Estagnada Uma vida parada Né? Vamos lá Opo, tchau, riô Salve meu povo cigano Salve meu povo da boa fé Salve, salve, salve Energia dele ou dela Vamos lá Vamos lá saber Pela minha irmã Opo, tchau, riô Salve meu povo cigano Salve meu povo da boa fé Me mostra O que que essa pessoa Está colhendo Ó, duas cartas viradas Não vou aceitar Tá tudo virado Eita Peraí, meus amores Pronto Pronto Já me achei já Salve, salve, salve Salve meu povo cigano Salve meu povo da boa fé Vamos ver como essa pessoa Passou a sexta-feira Opo, tchau, riô Vamos ver, meus amores Vamos lá Salve povo da rua Eixo e mojubá Pombogira Salve, salve, salve Opo, tchau, riô Salve meu povo da rua Salve meus guardiões Vamos lá saber, né Como essa pessoa ficou Apesar que eu estou vendo Que as energias Não estão mudando muito não Viu, meus amores A pessoa deve estar Na colheita ainda Só que vamos saber Na colheita do que, né Como eu disse Essa pessoa também Posso estar bem, né A gente nunca sabe, né O que o Tarot vai falar Vamos lá saber Boa sorte Boa leitura Boa leitura pra vocês Aqui a gente já sabe Que tá cortando alguma coisa Que tá tendo colheita De alguma coisa, né Nós vamos saber agora O estresse A colheita desse aqui Dessa daqui, ó Tá? Tá estressadinha Tá estressadinha, tá? Aqui, ó Uma pessoa que Pensa O que fazer Mas não tem atitudes E tá virando no estresse Tá ficando no estresse Tá vendo que as coisas Estão sendo cortadas E ela não tá tendo colheita De nada Tá? Uma vida parada Uma vida lentidão É uma pessoa Que tá totalmente estressada Hoje essa daqui Passou tudo nervosinha E nervosinha, né? Querendo chutar tudo Jogar tudo pro alto Porque não tá aguentando mais É uma pressão muito grande, né? Mas É o que eu falo Colhendo, né? Então isso que eu tô falando pra vocês Que não tá mudando muito As energias Olha Uma pessoa nostálgica Uma pessoa que está Em sofrimento Tá? Uma pessoa que pensa muito O que fazer Mas não tem Atitude nenhuma Nenhuma Não consegue dar um passo Ou é pra frente É pro lado Não consegue, minha gente Não consegue Esse aqui Essa daqui Parece que tá amarrado Sabe quando parece que tá amarrado Na Naqueles Pau lá Sei lá Sabe? Tá amarrado Os pés amarrados Mão amarrado Sabe? Não consegue sair do nada Não consegue sair de nada Não consegue fazer nada Colheita, né? Olha Uma pessoa Que só sabe jogar Com a vida Uma pessoa que manipula As pessoas Uma pessoa que na frente Das pessoas É uma coisa Por trás É outra Totalmente diferente Tá? Por isso que essa pessoa Está colhendo Hoje Quis jogar com alguém Quis jogar com alguém E não deu certo Não deu certo Hoje quis manipular alguém E não deu certo Olha aqui Como essa pessoa Tá estressada Tá? Hoje Muita gente Não caiu na onda Desse daqui Dessa daqui Não Hoje Tá? Ah, Jade Já aqui falando oi Pra vocês Olha Uma pessoa Que foi até Procurar felicidade Hoje Tá? Uma pessoa Que vive Num mundo de ilusão Procurando a felicidade Tá? Mas não conseguiu Essa pessoa Pode tá com problema Financeiro Pode tá com problema De qualquer coisa Mas não conseguiu Porque é uma pessoa Que tá amarrada Uma pessoa Que tá estressada Uma pessoa Que tá tendo corte Na vida E uma lentidão Olha aqui, ó Como os dados falam Os dados falam As cartas falam Olha aqui Uma pessoa Na melancolia Numa depressão, ó Tô falando Que as energias Não mudam Tá? Uma pessoa Que possa sim Estar arrependida Do que fez Do que fez, né? E o que está fazendo, né? Meus amores, ó Querendo manipular Todo mundo Querendo manipular A vida Né? Olha Em casa Vícios A teimosia Olha o orgulho Dessa pessoa Essa pessoa pode estar No vício Essa é uma pessoa Orgulhosa Uma pessoa teimosa Uma pessoa Que não dá o braço A torcer pra nada Só ela E ele tá certo Não dá o braço A torcer Tá? Não dá Última palavra Dele e dela Consulente Aqui, ó Vocês Homem ou mulher Não importa o gênero Olha Boa sorte Pessoa intermediária É uma pessoa Que possa estar Com obsessores Ainda, tá? Posso estar Com obsessores Justamente Por causa Desse vício Aqui dela Ou dele Tá? Uma pessoa Que possa estar Com obsessores Por isso que tá Desse jeito Numa melancolia Numa tristeza Numa solidão Tá? Olha aqui, ó Ó Pensando realmente Tá? No que fez Pra vocês Porque tinha uma casa, né? Tinha uma Tinha boa sorte Do lado, né? Porque agora Não tem essa felicidade Em casa É uma pessoa Que não está alegre É uma pessoa Que está triste Não tem essa felicidade Uma pessoa Que quis jogar tudo Por ilusão Talvez, né? Meus amores Vocês que devem saber Porque é o que cabe Na historinha de vocês Aí, né? Olha O caminho Uma pessoa Que está totalmente Olha aqui Como a energia Não muda Não sei que foi ontem Antes de ontem Que saiu Esse daqui também Tá? É uma criança Birrenta Tá? Ele é uma Uma criança Uma criança Que tem atitudes Imaturas Tá? Que parece uma criança Ela parece uma criança Uma pessoa bipolar Uma pessoa Birrenta Sabe? Quer as coisas Na hora Uma pessoa Que brinca Com o sentimento Dos outros E manipula Olha o joguinho Aqui, ó Tá? Isso aqui é manipulação Uma pessoa Uma pessoa Uma pessoa que tenta Manipular a vida Procura o caminho Mas o caminho Está fechado Fechado Vamos ver O que essa pessoa Quer mostrar Quer dizer pra vocês E não tem coragem Vamos lá ver É Esse daqui Vai dormir aí No estresse Tá toda Todinha estressadinha Estressadinha Vai lá Prontar Vamos ver O que quer falar Pra vocês E não tem coragem Vamos ver Meus amores Volta pra mim Olha lá Realmente É uma pessoa Que tá aí Na solidão Pensem vocês aqui Pensa na sorte Pensa no casamento Feliz que tinha Mas é uma pessoa Que está sozinha Olha ela aqui Querendo falar isso Pra vocês Mas como eu disse O orgulho Não deixa Teimosia Uma pessoa orgulhosa Você é tudo Que eu sempre quis Olha o arrependimento Aí meus amores Olha uma pessoa Arrependida Uma arrependida Uma arrependida Olha aqui Eu errei Com você Olha aqui Meus amores Tá Por isso que essa pessoa Tá estressada Ai as meninas Estão falando Uma coisa aqui Pra mim Posso estar estressado Porque pode estar vendo Coisas nas redes sociais De vocês Que vocês já deram Andamento na vida De vocês Vocês devem estar Em silêncio Vocês não devem Estar falando nada Vocês devem estar Quietas Vocês estão seguindo O caminho de vocês Então essa pessoa Tá estressada Porque não consegue Saber da vida De vocês Procura 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 Mas não consegue achar Eita as meninas É fogo Não é Mão tinha um Respondido O que vai fazer Meus amores Vai ainda tentar Atrás de vocês Tá Mas Lento Numa lentidão Atrás Da Estabilidade Que tinha Vai saber Vai saber se Algumas de vocês Vão querer Montinho Do Espírita Como foi a Sexta-feira Do ser A ser de luz De vocês Vamos lá Meus amores Vamos nadar Domancia Primeiro Aqui Traga ele Traga ela Aqui Meus amores Pense nele Pense nela E vamos trabalhar A lei da atração Como foi a Sexta-feira Do ser Da ser de luz De vocês Nós estamos No montinho Dois Pedra Pirita Vamos saber Pela dadomancia Meus amores Ah não Ah não Saiu a mesma Coisa Meus amores Só que Esse aqui Olha Esse aqui Tá colhendo Né Olha Vamos ver Se tá colhendo Coisa boa Ou não Olha aqui A colheita Aqui ó A árvore Uma estabilidade Essa pessoa Pode ter formado Família Meus amores Tá Esse ser Essa ser de luz De vocês Pode ter formado Família Porque a árvore Também me aparece Família Tá Podem estar Querendo Recomeçar A vida De novo Tá Mas aqui Também fala De um amor Que está enraizado Tá E teve esse corte Pode ser Meus amores Que foi você Que cortou Essa pessoa E não foi Ela que te cortou Né Pode ser Que vocês Tenham visto Alguns casos Tá Tenham visto Sentido Alguma coisa Ou vocês Ficaram sabendo Alguma coisa E vocês deram Um pé na bunda Dessa pessoa Ou vocês Não querem Mais essa pessoa Tá Aqui tá me mostrando O corte Mas de vocês Não querendo Mais Tá As meninas Estão me falando Aqui que vocês Não querem mais Vocês estão Atrás da felicidade De vocês Vocês estão Atrás De um amor Recíproco Um amor De felicidade Tá Aqui me mostra Muito Vocês não Querendo mais Eita E essa pessoa Já desconfiada Disse Essa pessoa Já sabendo Vamos ver Como ele E ela Passou A gente Já sabe Que não Passou Bem Também Opa Tchau Salve Meu povo Cigano Salve Meu povo Da boa Fé Eita Lele Vamos Vamos lá Vamos lá Meus amores Montinho Dois Aqui Vocês deram Pé na bunda Algumas Né E outras Estão Esperando Voltar Vamos lá Vamos ver O que Que vai Caber Na historinha De vocês Meus amores Opa Tchau Rió Vamos lá Salve Salve Deixem pra mim Aí nos comentários Eita Vamos saber Ai meus amores Eu não vou aguentar Não Pera aí Eu quero saber Ali Eu tô olhando Ali Eu quero saber O que tá acontecendo Ali Vou pegar Mais um dado Opa Tchau Rió Salve Meu povo Cigano Salve Meu povo Da boa Fé Eu tô olhando Esses dados Aqui Tá me chamando Tira mais um Tira mais um Vamos lá Anel Olha Essa pessoa Nossa Realmente Você está Dado um pé Na bunda dela Mas esse amor Tá consumindo ela Ou essa pessoa Aqui Deu um corte Em vocês Mas esse amor Tá consumindo ela Depois que perdeu Vocês Agora tá dando valor E sabe Do amor Que sentia por vocês Eita Vamos lá Essa pessoa Também Pode estar Arrependida Depois que perdeu Agora dá valor Né Vamos ver Se é isso mesmo Salve Vamos lá Com Maria Mulambo Salve Moça Bonita Não As guardiões Eita Há confusão Aqui já Salve 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 A Regiane É meio Estrambelhada Já Né Por natureza Cansada Ainda Piorou Vamos lá Meus amores Mas nada Que a espiritualidade Não fale Né Olha aí Vamos ver O que tá acontecendo Lá Como essa pessoa Passou o dia A gente já sabe Que não passou bem Também Né Uma pessoa Arrependida Também Que que esses seres E essas seres de luz Tá arrependido Depois que perdeu Dá valor É Mas aquele ali Até demora pra voltar Tá Pra procurar vocês Vamos ver esse daqui O Maria Mulambo Respondendo Vamos lá saber Boa sorte Boa leitura pra vocês Como foi a sexta-feira Do ser a ser de luz De vocês Pedra Pirita Segundo montinho Vamos lá Nossa O que que eu falei Pra vocês Olha o arrependimento Aqui meus amores Olha isso aqui Eu não falei Que o amor de vocês Tá enraizado Olha aqui A flor nascendo E olha a raiz Da flor aqui Olha O amor de vocês Enraizou Essa pessoa Pode ter ficado Com vocês Começou por uma aventura Tá Alguma Alguns casos aqui Olha o que vai caber Na história de vocês Essa pessoa Tava acostumada A brincar Com outras pessoas Com sentimentos De outras pessoas E acabou Ficando com vocês Por acaso Tá Um contato Um conhecimento Tá Conheceu vocês Alguma balada Alguma coisa Não sei Meus amores Veio que cabe Na história de vocês Tá Ou conheceu vocês Pela internet Só que essa pessoa Pensou que esse amor Não ia dar certo Tá Só que se deu mal Esse amor Cresceu dentro dela Só que ó Cê está vendo Que ele cresceu Dentro de uma pedra Olha A flor nasceu Dentro de uma pedra O coração Dessa pessoa É duro Essa pessoa é fria Era calculista Só que não imaginou Que o amor De vocês Em enraizar Olha aqui a árvore Eu não falei Que era um amor Enraizado Tá Essa pessoa Está sem coragem De vir atrás De vocês Tá Essa pessoa Está procurando Coragem Para vir atrás De vocês Pensou em vir Sim Pensou Pensou Tá Mas ela está Procurando coragem Tá Meus amores Mas muitas aqui Não querem Tá Olha aqui A árvore De novo Nossa Olha aqui Olha com uma carta Fala com a outra Meus amores É momento de colheita Mesmo Tá colhendo O que plantou Quis cortar vocês Mas o amor De vocês Cresceu Tanto que Essa pessoa Não viu Né Agora que perdeu Tá sentindo Também Né Dois montinhos Aqui que perdeu E tá sentindo Meus amores Dois montinhos Aqui Tá O jardim Uma pessoa Que quer ter encontro Com vocês Quer falar Com vocês Quer vir atrás De vocês Tá Uma pessoa Que Aqui também Me mostra Internet Meus amores Quero entrar em contato Mandar uma mensagem Pra vocês Vir atrás de vocês Tá E pra mim O jardim Também é uma colheita Tá Meus amores E o sol Pede muita coragem Pro espiritual Pra ter clareza Pra vir atrás De vocês Pra ter encontro Com vocês Mas muitas pessoas Aqui me mostram Que não querem mais Tá Não querem mais Também Mas esse amor Se enraizou E agora que perdeu Que vocês estão longe Essa pessoa dando valor Tá igual Montinho 1 ali Tá Aquele ali Tá no estresse Tá Tá bravo Porque vocês Não querem falar com ele Não querem falar com ela Do montinho 1 E o montinho 2 aqui Tá criando coragem Pra ir atrás de vocês Eita Uma pessoa teimosa Com vício Também Uma pessoa fria Calculista Tá Bipolar Notícias distantes Por caminhos distantes Olha aí Que Maria Mulambo Tá falando Passado Amor perdido O consulente Vocês Homem ou mulher Não importa O gênero Virtudes E sem sabedoria Justiça Equilíbrio emocional Meus amores Essa pessoa Que tá na Justiça Emocional Tá Meus amores Aqui essa pessoa Vai voltar pra vocês Se tiver merecimento Do espiritual Senão essa pessoa Não volta Tá Essa pessoa Precisa mudar Muito Muito Pra voltar Pra vocês Sabe que tá Desequilibrada Sabe que tá Colhendo O que plantou Mas não esperava Que ia sentir Esse amor Dentro dele Ou dentro dela Tá Meus amores Uma pessoa Que pensa assim Ó Num passado Amor perdido Ó Querendo Mandar notícias Pra vocês Mas é uma pessoa Orgulhosa Também Uma pessoa Que possa estar No vício Tá Uma pessoa Teimosa Última palavra É dele Última palavra É dela Tá Mais uma pessoa Também Que possa estar Em vícios Tá Vícios de internet Porque aqui Me mostra internet Vícios de contatinhos Tá bom Meus amores Mas procurando Coragem Tá Pra chegar E conversar Com vocês Tá Meus amores Portal divino O que que eu falei Que essa pessoa Está procurando Muito pelo espiritual E tá na justiça Está na justiça Do espiritual Ela vai voltar Pra vocês Sim meus amores Se tiver merecimento Se o espiritual Achar Que essa pessoa Não tem merecimento Pra voltar Pra vocês Ela não vai voltar Aqui tá na mão Do destino Tá E essa pessoa Sabe Essa pessoa Sabe Que ela está Na mão do destino Tá meus amores Ope tchau Salve meu povo cigano Salve meu povo Da boa fé Sexta-feira Dessas pessoas Aqui a gente sabe Que não foi muito boa Então né meus amores Montinho número um Quarto surrosa Uma pessoa No estresse Tá Uma pessoa bipolar Eita Esqueci aqui Meus amores Nós estamos aqui No montinho pirita Ainda ó Vamos lá Essa pessoa Queria Falar pra vocês Mas não tem coragem Vamos lá saber Salve 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 Nós estamos na pirita Ainda tá Ó Nós estamos no segundo Montinho Vamos ver o que essa pessoa Queria falar pra vocês Mas não tem coragem Né Olha a coragem Aqui Eita Lele Como essas cartas Falam uma com a outra Né Não tem como Não falar Olha Vamos lá Quando penso Em você Sinto uma grande Felicidade Olha aí Vocês acham que não é uma pessoa Que tá procurando coragem Pra falar com vocês Ou voltar Você é minha Você é minha Ou meu E de mais ninguém Olha aqui O apego O apego que essa pessoa Tem em vocês Outra coisa Essa pessoa deve estar vendo Alguma coisa da internet Que vocês estão colocando Aí tá com ciúmes Tá meus amores Preciso de um tempo O que que eu falei pra vocês Que ali tá na mão do destino Ali tá na mão do destino Segundo o caso Meus amores Se o espiritual achar Tá Que tem em volta O espiritual vai trazer Se o espiritual achar Que não tem em volta O espiritual vai deixar Essa pessoa lá Tá meus amores Olha aqui Tá Agora sim Meus amores Montinho cordeirosa É uma pessoa bipolar Uma pessoa que quer Virar atrás de vocês Tá Uma pessoa num vício Uma pessoa que tá Todinha estressada Tá meus amores Hoje o dia ficou no estresse Só não vem procurar vocês Meus amores Pode até querer vir Procurar vocês Porque tá num sofrimento Numa melancolia Tá Mas Tem que acabar o orgulho aqui Tá Aqui tem óleo de peroba Montinho dois Da pirita É uma pessoa que tá Procurando coragem Pra vir atrás de vocês Mas aqui muitos Vocês não querem Tá Os dois montinhos aqui Tem muitos aqui Meus amores Vocês Tá Que vocês não querem Mais esse ser E essa ser de luz Vocês já estão em outra Tá Essa pessoa sabe Que perdeu vocês Aquele ali Montinho também Sabe que perdeu vocês Mas esse aqui Mas esse aqui ainda procura coragem E aquele ali Tá todo estressadinho Me fala O que que vocês Tão colocando na internet Essas meninas Tão falando que vocês Tão colocando alguma coisa Na internet Que você tá mexendo Com essas pessoas Com esse ser Essa ser de luz De vocês Me contem aí Tá Chegou aqui agora Se inscreva no meu canal Aperte o sininho De notificação E deixe um gostei Pra mim Meus amores Tá Contem pra mim aí De onde vocês Estão me vendo O que vocês Querem de tema O que tá acontecendo Com vocês Minhas consultas Ainda continuam 80 reais Pela energia De vocês É só me chamar Pelo whatsapp Eu posso demorar Meus amores Mas eu respondo Tá bom Tchau Meus amores Até amanhã E uma boa Bom final de sexta-feira Pra vocês Axé Sinto muito Me perdoe Eu te amo Sou grato Axé Meus amores BAM BAM BAM